Beleza, strume das vacas, confere, strume líquido, confere, espaço para jogar silage, confere, é, eu acho que vai dar pra gente dar inicio a criação de animais E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 43 da nossa série de Farm Simulator 17, aqui na nossa série Vida de Fazendeiros Só que eu tô aqui galera, planejando aqui os nossos animais, né, pra gente tá comprando nossos animais Porém galera, eles vão ter que ser um pouco educados, pois a gente não tem cerca aqui na nossa fazenda, cara, no nosso sítio Olha aí, tá o coxo de sal deles aí, e galera, o cara veio buscar o Agrale, velho, né, já faz dias já que ele tava falando de vem buscar e tudo mais Aí eu falei pra ele, cara, vem buscar, só que traz um equipamento pra mim, que é qual que é o equipamento, galera? Hã? Fazer silage, velho, eu já mostro ele certinho, eu só vou ali pegar a carreta, já engatar a carreta Ih galera, olha isso mano, ainda bem que não choveu, mas olha lá, cresceu o milho, galera, dentro das coisas É legal, né, cara? Como que eu vou passar aqui? Eu tenho que tirar o Fuscão daqui, vamos tirar o Fuscão, cara? Fuscão só tá, ô caramba, Fuscão só tá atrapalhando E galera, por que que ficou esses dias aí sem Farm Simulator 2015 no canal, velho? Eu até parei bem, na verdade, os vídeos das 19 horas, porque eu queria manter a mesma sequência Galera, eu andei baixando uns mods, olha aí Olha aí, que show Aqui, aí ó, Print Screen Tá aqui, ó, o nome dele ali, ó, uma forrageira, né galera? Doble C 240 Pression Né, Precision Deixa eu ver aqui Olha aí, doble tá Olha lá, colhedora de forragens de precisão Esse é o nome daí, do bagulho aí, cara Então tá aí, só vamos agora, já guardamos o Fuscão E vamos aqui pegar a carreta Então galera, por que que não tava tendo vídeos? Galera, eu baixei alguns mods que a galera mandou aí, tudo mais Só que galera, depois que eu baixei esses tais mods Vamos lá, vamos, vamos, vamos Não vai engatar Ah, sério que não vai engatar essa carreta Vou ter que encomendar Não, vai sim, ó, vai sim Ah, achei que não, não iria engatar, velho Beleza, achei que ia ter que engatar e eu, né, encomendar uma outra carreta É, aí galera, eu peguei e instalei, beleza Instalei os mods Aqui, como vocês sabem, no FS15, não é igual ao FS17 Onde você pega, ah, quero o mod desse Valtra Ativa ele e já eras Tá funcionando no teu jogo Aqui não, cara, aqui você Vamos passar um pouco por dentro do milho Aqui simplesmente você ativou o mod Colocou na pasta mod Já eras, tá ativo no seu jogo Tá, vamos, vamos desdobrar aqui Selecionar Aqui Beleza, certinho Vamos ligar Tem como abaixar Tem como abaixar Produtividade 100% E 3 E foi Beleza Opa, vamos olhar pra frente Cara, tá muito rápido, hein Galera Deixa eu abaixar essa velocidade aqui Ó, vamos lá Assim, 40 km por hora Nossa, mano Não Não, 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 não Para com isso, cara Tá muito rápido esse negócio, cara Colocar aqui 15 km Não, 10 km, cara Só que aqui, agora A gente vai pegar um pouco aqui da Pegar um pouco na lavoura Deixar uma falhazinha Não dá nada Beleza O importante é É melhor do que bater na árvore, né Então, galera Eu coloquei esses mods Aí eu abria meu jogo Que eu achava Abria meu jogo Fechava Velho Aí teve uma hora que eu consegui Entrar no jogo Aí que eu abria o save Fechava Aí eu pensei Ah, só pode ser Os mods que eu coloquei Ou algum problema no mapa Aí fui, galera Tirei um monte Principalmente os mods que eu coloquei Abriu o jogo agora Funcionou perfeitamente, cara Então, galera Muitas das vezes Que vocês colocam mod aí Que dá problema no game de vocês Muitas das vezes, galera Pode ser um mod, velho Ah, o jogo Ah, o jogo tá bugado O jogo não sei o que Vai ver É tudo mod, cara É, mod É que assim, galera O mod, ele Ele tira, digamos assim A... Como posso falar assim, cara? Não é a originalidade do jogo Mas, resumindo O mod buga, galera Mod buga Eu até comentei um bom tempo atrás Que eu vi um... Um cara reclamando do jogo, velho E... Acho que foi até escrito O meu comentando Reclamando do jogo Que o jogo pra ele Só buga Não sei o que Aí... Tava lá O cara cheio de mod Reclamando do jogo Velho Aí é embaçado, né, mano? Poxa Já não sei que fosse O jogo original Vivesse que eu achando Aí... Tudo bem, né? Cara Não vai ter um horário Pra encher isso aqui, hein? Né? O jogo original Que eu ia achando Tudo bem, né, galera? Mas, poxa O cara Encher de mod De reclamar Acho que era Nem tinha lançado A FS17 ainda, galera Foi bem no início Do canal isso daí Foi no início Mod Z, né, cara? Faz... Uns dois anos atrás já É, mano O canal já tá batendo Três anos de vida já, velho Acho que mês que vem Já faz três anos de vida O canal, galera É, vai demorar Galera Eu tô fazendo silagem assim Porque a galera pediu Pra mim estar fazendo silagem Desse jeito Porém, galera Eu já tô num nível A mais De fazer silagem Desse jeito Então, eu quero que vocês Comentem aí, galera Me mandem links de mods De forrageiras Maiores Não de dizer Nossa, compra uma Big X Uma Big X Não Compra, sei lá Igual isso aqui é duas linhas Comprar uma, quatro Seis linhas Já tá bom demais, cara Então, galera Também, né Deixa aí nos comentários Os mods E pra quem fala pra mim Mudar de mapa, galera Não sei Vamos ver Cara, tem vezes que parece Que ela nem corta, velho É, que também tem vezes Que eu vou bem Bem longe É, vamos ver, galera Se funcionar animais Nesse mapa Eu fico mais um pouco Se não, galera A gente já vai se mudar A, né Ah, que eu vou entrar No meio da plantação, cara Eu não vou fazer com o Valtor O que eu fiz com a grale De ficar travado Olha E quase fiquei, velho Nossa, mano Falei que, né Eu não ia fazer E quase fiquei E eu ainda não coloquei O Drive Control, né Galera Eu tinha até colocado Ah, vou bater na grade É, não dá nada Eu tinha até colocado O Drive Control, galera Nessas De que o jogo Tinha bugado No que o jogo Tinha bugado Eu tinha colocado Drive Control Tá, aqui agora Vamos dar uma desviada Aí Né, porque eu não sei Como que eu vou fazer Com esse milho aí Que cresceu dentro Do outro milho Eu ainda não testei Se eu posso Carregar esse milho Que tá no chão aí Espero que sim, né Porque se eu não conseguir Carregar, velho Aí danou-se tudo, galera Já pensou Eu não consigo pegar Mais aquele milho ali Perder toda a safra Tá tudo terminado, galera Tudo já coisado Agora a gente tem que Tudo colhido, né Agora a gente tem que Comprar outro trator Né, comprar um outro trator Aí pra tá fazendo A função de De plantio Já que o Walter Aqui vai ficar um bom tempo Agora Só na soja Na soja Que soja Rã certinho Só aqui na produção De De silagem Quer saber, galera Eu vou aqui, ó Vamos desligar Vamos erguer o equipamento E vamos lá No coxo das vacas Despejar isso daqui Nossa, velho Minha plantadeira Ela subiu em cima Da barra de corte lá Mas tá parada, né Isso que importa Eu simplesmente Engatei a plantadeira lá, galera E me esqueci Que ela anda sozinha, cara Mas ainda bem Que ela não foi muito longe Vamos ver aqui Chegar bem do lado Ó, chegou do lado dos coxos Dá pra jogar Vamos ver Não Palha Palhaço Palhaço não vai aqui O cara me chamou de palhaço Não, é palha Isso não vai aqui É isso que tá escrito ali Só que na tradução Ficou um pouco junto Então Vamos lá E vocês perceberam Apertando o I ali, né Perceberam apertando o I Por causa do quê? Farm Simulator 17 E pra quem comenta pra mim Ir fora do trator E abrir a tampa, galera Manualmente Não tem como Não tem como, galera Simplesmente por dentro do trator A não ser que seja algum monte Né Aí dá Então, galera Vou finalizando já esse episódio por aqui É Não tem muito o que a gente fazer Essa coleta aqui desse laje É assim mesmo Só que, galera Eu só iniciei aqui Porque a galera pediu Pra mim tá fazendo assim Desta forma Olha, o milho verde agora Né Agora tá certo, né, cara Olha aí, ó Tirou mais uma print assim Com a carreta E Show Pegando o milho aí Pegando o equipamento aqui Então, galera Eu quero que vocês me mandem mods aí De outras formas de silagem Nossa, velho Olha aí O Valter tem esse peso na roda aqui Ficou pegando no equipamento aí Ainda bem que funcionou, né Deve ter riscado tudo Então É isso aí, galera Vou finalizando Esse episódio por aqui Tá aí feito silagem Da forma que vocês queriam Só que agora Eu preciso, né, galera Agilizar o serviço aqui E ser um pouquinho Mais rápido, mano Duas linhas aqui só É muito demorado Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Se inscrever no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau